Os defensores do Rio de Belém surgiram em 2019 dentro do movimento, do ponto de memória da terra firme, através de um sonho de uma pesquisadora do Museu Geld, ela tinha um sonho de premiar o jardim mais bonito na margem do Igarapé do Kunduba, dia do aniversário de Belém. E aí, a partir daí, ela conversou com a gente, que ela queria rezar esse sonho, o ponto de memória, como também já que o outro parceiro já trabalhava a questão de jardim na terra firme, e a gente acolheu a ideia dela e surgiu os defensores do Rio de Belém. Os defensores do Rio de Belém, rio façaneado, ajardinado e arborizado. Então, a partir de 2017 para cá, a gente vem nesse trabalho de prantio, trabalho de conscientização dos moradores para cuidar do rio. A gente cadrasta o morador, dá o certificado e orienta a cuidar da arborização do jardim e dá da margem para não jogarem mais lixo, para não poluem mais. Só que é assim, o rio passa por quatro bairros de Belém. Ele é muito grande. E, assim, às vezes, como o trabalho nosso é todo voluntário, às vezes a gente não tem perna para chegar a todo mundo. A gente tem as parcerias, parcerias de algumas pessoas da Embrapa, da Embrapa com o Museu Emílio Gueldi, parcerias dos movimentos sociais, mas a gente precisa de mais. A gente precisa de políticas públicas, né, que venha para aqui, para a margem do Igarapé Porto Duva, que é uma bacia, na verdade, para que a gente possa estar dando para o morador oficinas, né, estar conscientizando, fazendo com que o morador aqui se sinta pertencente ao rio de verdade, né, porque quando chegar para a política pública, ele entende que, poxa, o negócio vai andar. Então, é nesse caso que a gente está nessa luta também pelo meio ambiente e pelas ações climáticas, né. A gente chega aqui no trabalho e não foge a mão. A gente, por fim, quem mora na Terra em Rio não sabe que os movimentos sempre cuidam do meio ambiente, além das outras pessoas. A gente tem uma grande parceria aqui com a Igreja São Guido, que aí, quando a gente faz nossas ações, ele abre as plantas para a gente, onde a gente guarda o nosso material, faz a merenda pessoal. E aí, por exemplo, a doação de plantas, a Ibrafa, a nossa planeta, também da cultura que eu ando, e o trabalho amado, é uma pesquisadora. E a gente, com outros parceiros, a gente adquire o estúdio, o estúdio prepara toda a ação. Então, a nossa sessão vem no pranchivo, a gente pede assaizeiros, é IP, é igazeira, no jardim são plantas de flores. Então, é assim, as variedades desse pranchivo na beira, nas associações que a gente faz, é um conjunto, né, que é distribuído de uma vez, para jantar com a gente, para ajudar também. E assim, nós, tem uma coisa que a gente tem que dizer, o único rio que tem a resistência ainda de ser o rio vivo, é esse rio Tupu Duba, que é a bacia, Belém tem 14 bacias, e a bacia de Tupu Duba tem vários influentes, e os influentes estão sendo canalizados pela população do que a gente está. E aqui, graças a Deus, a gente tem essa inexistência. Então, a gente quer deixar, quer deixar o igarapé Tupu Duba, a bacia do igarapé Tupu Duba, arborizada e cheia de jardins, nos quatro bairros de maré. A gente tem que ir para os laboradores.